E em Roma, a presidenta Dilma comentou as mortes causadas pelas chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ela falou sobre o empenho do governo para prevenir desastres e defendeu o uso de medidas drásticas para a retirada de moradores de áreas de risco. Desde ontem, deslizamentos causados por um temporal sobre a região deixaram até o início da noite de hoje 13 pessoas mortas e cerca de 30 feridos. Representantes do Ministério da Integração e técnicos da Defesa Civil Nacional estão no local para acompanhar a situação e reforçar o apoio do governo aos municípios e ao Estado, além de auxiliar no trabalho de socorro e assistência.